Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, estou aqui às margens do rio São Francisco, na cidade de São Francisco, Minas Gerais, para mostrar para vocês o rio. O nível está a 9,96 metros, abaixou, né? Mais uma vez eu falei com vocês que estavam abaixando no vídeo anterior de ontem e realmente abaixou. É igual eu falo, pessoal, o rio ela aumenta muito rápido e abaixa em uma proporção maior ainda, né? Quando a gente chega, o primeiro que a gente nota é que ele baixou bastante, né? Que já vê as lamas onde era só água. Meus amores, vou deixar uma informação aqui para vocês. É igual eu falei, eu nunca tinha visto, né, fiscalização aqui na beira, as margens do rio São Francisco e realmente não. Mas ontem, pela primeira vez eu vi, isso não quer dizer que eles não estejam fiscalizando, é porque eu vi a primeira vez, foi ontem mesmo. De quando eu comecei a fazer vídeo, ontem foi a primeira vez que eu vi, tá? E eu vi outros vídeos, né, de alguns portais da minha cidade, que também eles estavam aqui à tarde, né? Então, realmente, tá tendo fiscalização. E eu vou estar continuando, meus amores, mostrando para vocês a verdade, a realidade daqui. Eu não vou estar maquiando para vocês, não. Vocês podem ter certeza disso. Já me segue, deixa o like, deixa o gostei, compartilha, tá? Que eu vou estar fazendo vários segmentos aqui. Eu vou hoje, eu vou hoje, olha para vocês verem. Eu vou hoje, lá onde será a construção da ponte para mim ver se pelo menos a placa já colocaram, né? Tive informações lá de dentro que já foi, né, que teve uma reunião para os canteiros de obras e que vai fazer um galpão para guardar as ferragens, essas coisas. Então, eu quero ver se pelo menos a placa já colocou, porque já era para ter começado o dia 15 e até hoje nada. Então, é isso, meus amores. Um abraço, um beijo. A gente vai estar baixando, né? Agora, uma barragem que eu sei que está bem cheia é a do Sobradinho, Bahia. Então, aí vai estar enchendo bastante, viu, meus amores do baiano? Um beijo, um abraço para vocês. Deus abençoe vocês grandemente. E é isso, meus amores. Deixar vocês com essa paisagem maravilhosa. Olha, meus amores. Então, é isso, meus amores. Um abraço, um beijo. Deus abençoe cada um de vocês e sua família. Tchau, tchau, meus amores.